Para trazer o Fabiano para o River, no primeiro momento não foi fácil, nós tivemos uma conversa inicial e essa conversa não teve um êxito positivo. E aí eu precisei de um pouquinho mais de tempo, aonde eu conversei abertamente com o profissional, falei do projeto, falei do que é o River, da grandeza do River e para a minha grata surpresa ele também já conhecia algo sobre o River. Mas ele tem que fazer isso mesmo porque os treinadores hoje são munidos de informações, eles sabem o que acontece nas agremiações e o que facilitou a minha conclusão dessa negociação para que ela se tornasse positiva foi o River ter logrado o êxito de ser campeão e de sanar todas as suas dívidas de 2023. Então isso se espalhou rapidamente e aí o River é rotulado como bom pagador, tem um vice-presidente que assumiu o departamento de futebol e em nenhum momento deixou a desejar nesse aspecto financeiro, aonde todos os compromissos que o Genivaldo Campello marcou com as pessoas do qual estavam trabalhando em 2023, ele acabou sanando, acabou terminando sem nenhum débito, sem nenhuma dívida. E isso facilitou o início da nossa segunda conversa. E depois de falar para ele da grandeza das competições a serem disputadas, que no meu modo de ver, como eu sempre digo ao torcedor, que o campeonato piauiense é o campeonato mais importante para a agremiação no primeiro momento até chegar às outras três agremiações, que é a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e por último a Série D, aí começou a se tornar um pouco mais próximo do River essa negociação. E aí para fim acabou concretizando. E para mim chegar até o Fabiano não foi fácil, até mesmo porque tinham diversos treinadores à frente do Fabiano, porque o Fabiano até então não tinha sido nem citado como treinador. Mas quando eu recebo uma mensagem, numa indicação do Fabiano, que eu comecei a me aprofundar e vi que ele tinha plena qualidade para ser o comandante do River em 2024, aí eu parti para dentro sem sombra de dúvida. Sobre essa questão da comissão, eu deixei ele bem à vontade desde a primeira negociação. O professor Fabiano, o mister, como ele gosta de ser chamado, fique à vontade na escolha das pessoas que vão vir para o comando do Galo junto com a sua vinda. E, portanto, o preparador físico dele só não foi oficializado porque o preparador está trabalhando ainda no futebol espanhol e ficou meio difícil para tirar ele desse exato momento e trazer até Teresina. Possa ser que isso aconteça no decorrer das competições, possa ser, mas não está descartado nesse primeiro momento. O certo mesmo é que está concretizada a vinda do Fabiano Soares junto com o seu auxiliar. É bom lembrar que nós pretendemos trabalhar com 30 atletas, então nós temos uma margem ainda de 6 atletas a ser conversado com o treinador e ele fará as suas indicações em cima daquilo que realmente nós temos necessidade para o clube. Ou seja, nós também não podemos começar um trabalho junto a um treinador e deixar ele ficar à vontade para ele trazer 12, 15, 16 jogadores. Porque tem duas vertentes. A primeira é, tudo começou a andar, o treinador recebe uma proposta, sai e vai querer levar todos os atletas. Segunda vertente, o negócio não andou e aqueles atletas que o treinador trouxe depois de uma possível dispensa, como é que ficaram no clube? Os nomes dos jogadores, eles não foram anunciados ainda, até mesmo porque, para você, eu sempre falo isso, para você anunciar um atleta, você não precisa ter apenas um pré-contrato. O pré-contrato tem uma validade. O atleta pode simplesmente estar fechado um pré-contrato comigo, aonde essa validade vai até a apresentação do time. E o cara diz, já que o meu pré-contrato vai até o dia 20, por exemplo, de dezembro, eu vou segurar um pouco mais e vou me apresentar em outra gremiação, porque depois do dia 20 esse pré-contrato não vai ter mais validade. Então, por isso que eu seguro o máximo possível, até mesmo porque eu passo a divulgar aquele atleta que eu tenho pré-contrato, já estou dando entrada no contrato e já tenho a passagem aérea dele emitida, até mesmo porque ali eu já tenho um gasto bem significativo e ele vai pensar duas vezes antes de me fazer o reembolso de tudo, porque isso está no pré-contrato, além daquela possível multa que será cobrada porque ele assumiu um compromisso real com o clube. E sobre a questão da vinda do treinador, agora pela manhã acabei de receber uma mensagem do Fabiano, o Fabiano está embarcando para a Espanha hoje e só retorna ao Brasil no dia 8 do 12 de 2023. Então ele retorna dia 8 e eu já pretendo colocar ele em solo piauiense a partir do dia 9 ou 10 de dezembro, já que o time se apresenta no dia 11 do 12 de 2023. E aí